Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Tão surpresa de ser hoje É um negócio que é bom pra equipe E você vai gostar, e realmente tá precisando Eu vou te dar uma dica Vou te dar uma dica Nos últimos vídeos A gente falou que vai ter uma surpresa de 70 Eu não vou mostrar nesse vídeo Mas eu vou dar um spoiler Esse motor aqui É o nosso 70 campeão do Borolô Correto? Só que esse motor aqui Não vai correr no Borolô Então você já está invicto Nunca perdeu Mais ou menos Se quiser arrumar um piloto e ele estiver daquele jeito Que ele sempre foi, dá pra pôr Dá pra colocar junto né Mas beleza Esse você está sabendo aqui Vai ter outro motor que vai substituir aquele Certo Que vai correr mais que aquele, é lógico Porque não vai pra um motor que corre menos Mas pra você colocar esse motor O motor novo vai ir no protótipo Que a gente tem, que fibra de carbono Tudo E esse motor aqui não tem onde pôr Mas agora tem Vai lá embaixo que eu vou mostrar pra você Aqui? É, vai lá embaixo Os caras estão aí Chegou a encomenda aqui A Fé aqui Rapaz, na encomenda Aqui o cara abriu a boca E negociou bem negociado Fez umas parcelinhas boas Já era Já era Rapaziada Aqui é assim Ainda não tem dinheiro Mas a gente tem nome Ainda não tem dinheiro Mas a gente tem amigo É parcela Aqui não é parcela tudo Doido Vamos ver onde que Esse cara parou o carro Olha lá Olha lá É uma bicicleta lá Olha lá Você está vindo ali já né Ô neguinho Ô neguinho Pera aí Ô neguinho Eu tive uma ideia da hora hein Mas aí vai ter duas motos Certo? Se tudo correr bem Certo Estava faltando um piloto Não estava? Estava Não dá pra treinar Não dá não? Opa Não dá pra treinar Esse cara aqui? Rapaz Ô E aí Já começa a chorar agora já Já começa a chorar Rapaziada Olha aqui ó Então A gente tem agora Uma moto por 70 Meu pai amado Gente É caído ali agora Você está doido Olha aí ó Pra quem conhece a moto aqui Sabe que a moto veio lá Do Paraná Ali de Cambé E essa moto já correu Alguns bololô já né Já sim Aí rapaziada Só não conseguiu chegar No final do percurso Mas pelo menos Está na frente E fiquei sabendo Que no último mês Você chupou manga Chupou manga Ficou esperando os caras Lá embaixo Ninguém avisou Não Os caras só passou Estava com medo da moto Rapaziada Está aqui a moto O Nigo Ele falou que Vai abandonar Mas eu acho que Ele vai montar outra moto Certeza Vai demorar Vai montar outra moto Então É o que eu falei para a galera A gente não tem dinheiro Mas tem amizade E umas parcelinhas Aí ó Então está aqui a moto Vê se é leve mesmo Neguinho Gosto que ela fala É leve mesmo Neguinho A frente aqui não pesa nada Levinha Levinha Olha lá que põe o motorzão Com o pistão 80 80 e todos É que o nosso 70 Na que ele Começa a correr Que ele incha Vira 80 Depois que ele esfria Aí abre é um 70 É igual o 190 É pistão variável 190 também Ele vira 70 Na que esquenta Na que murcha Ele vira 190 Olha aí rapaziada Carenagem e tudo Só que infelizmente Eu mano Por mim eu deixaria essa cor Mas tem um problema Eu sou corinthiano Ah então Eu sou palmeirense Aí não dá né mano Aí não dá Não dá né Vou falar para você Verde, verde Corre É mesmo? É E se não correr Você vai jogar no mato É um trampo a menos Neguinho Não precisa pintar Você vai jogar no mato É a hora hein mano E o guidão está do jeito Você gosta Neguinho aí Eu vou fechar a mão O golinho ainda Nem gosta do guidão Desenfechado Calça no tag É O padratão está aqui A moto toda pronta Então realmente A gente agora Tem uma moto Para o motor E vai ter dois protótipos Com dois motores 70 Só vai faltar um piloto né É isso aí Sabe que Sabe que a gente arruma um cara Para o nego bala Para dar umas treinadas Vamos vir aí Para nós ver Rapaz Eu acho que você é o cara Mais perto hein Você tem coragem Você tem coragem Não é para os 70 aqui Ficar boa sem correr no bololô Defender o troféu Para o outro giro Já está até uniformizado Aí ó Aí sim E você já até conhece a moto né Conhece Essa aí acelera com as duas mãos Aí rapaziada Então está aqui a moto Vamos levar ela para cima Vamos montar E mostrar ela montadinha Como que vai ficar O negócio já está montando O trem já Qual é o som ali E faz a furação Igual o mesmo É Fica fixo né Ah tem até frente traseiro Meiguinho É tem até frente traseiro Aqui atrás é 17 Ou 18 17 É 17 aí Está no pneu Mas dá para nós Ah tem outra roda ali Para pôr de bispo Para chegar o outro mano Tem outra meiguinho Tem outra roda de bis Tem duas rodas de bis aí Sobrando Sobrando né Só troca a traseira Aí dá para deixar Igual o outro protótipo Olha aqui rapaziada Para a lama Já vai lá para fazer Um de fibra também né Olha a carenagem rapaziada Só que ele cortou A parte de baixo Mas também se for o caso Vai ter a outra parte Da carenagem também lá Se quiser esticar mais Mas você falou Que fez um teste E perdeu velocidade A outra carenagem fechada Perdeu O moto perdia 3, 4 por hora Aí por isso você cortou ali E tem feito o teste É Só que era o modelo Daquela que você usa lá Essa daqui não é daquele modelo Não Essa daqui é diferente Acho que dessa aqui Só eu tenho Só os três agora Essa daqui não é lá do Do cara de De Goiânia De Goiânia De Goiânia De Goiânia Fazer um diretor É diferente É a hora Assumir lá Essa daqui Essa daqui É a modelo antiga Igual do tempo Ah Não A do Tec é diferente A do Tec é diferente ainda A do Tec é diferente ainda Essa daqui é quase igual Aquela modelo Júnior Sku Ah Tipo da Júnior É Eric faz também Eu vi já essa moto Da hora também Bonita Até a roda é furada Você viu aqui E essa bengala aliviada É bengalinha de De 2000 mesmo Vai ter que cortar Ah Você não usa freio dianteiro Só atrás Mas como você freia Você está deitado na moto Só não é que bate Como você Será que vai Não Mark Dá para Dá para colocar A roda de bis Tem aqui a roda de bis Ó Poto para lama E tudo já Até tem aqui na caixa Rapaziada Deixa eu tirar essa cadeira daqui Ó Metanol Vou mostrar para vocês aqui Ó A gente tem a roda Reserva Mano Olha aqui ó Tem pneu Ó Pneuzinho E tem o aro Mano Aqui ó Ó Aqui ó Tem duas Ó Nossa Tem três Tem três Neguinho Tem três roda de bis Pé de galinha Então dá para nós Pôr uma ali Pôr o freio adiço O freio aliviado Nossa Eu compro o freio Pega tudo ali Tem tudo ali Os burrinhos As coisas E elimina o freio traseiro Igual na outra Faz com flange Igualzinho Só deixar uma roda Para o Cauê lá Se quiser travar Eu não tinha furado Porque Tinha arrancado Tudo os bagulho Ah entendeu Aí está aí o travo Só embaixo Perto Ah já é na roda Aqui já Entendi Aqui dá para cortar Também Fazer o trampinho Cortar aqui Aqui também É de alumínio Aliviado Não né Essa mesa aqui A nossa lá é aliviada Não tirei nada Dá Dá Vamos pesar a moto Para ver É a balança Está aí ó Será que dá para pesar ela Dá ué Pesa o C Desconto É Pesa o C primeiro Vamos pesar essa moto Vê quantos que está pesando Rapaziada Vai Pesa aí Pesa aí Vamos ver 73 e 600 Agora ele vai pegar a moto E vamos ver Será que é mais leve Que a nossa Que a nossa é leve Eita bicho Tem que ser forte Ah nem está fazendo força Bichão Rapaziada Vai subir Vamos ver 111 111 E 800 Então faz os cálculos aí 111 e 800 Menos 73 e 600 Quem vai no calculómetro aí Tá ali na bala já? Quem vai mais rápido? Vai Racho de calculadora agora 111 800 Menos 73 e 600 Menos 73 e 600 Menos 73 e 700 O nego bala ganhou O que? Oitocentos? 61.8 61 73 e 4 61.8 Então quanto que deu De quilo? 61.8 Ah 61.8 O peso da moto É O peso da moto Será não Não está errado 38 Ué 78 38 A nossa moto tinha 30 quilos doido Como que essa moto é 61 Você é doido? 38.4 Ah não 111 Certo 38.2 38.2 38.2 Agora pega o motor lá Pega o motor lá Vamos pesar o motor Aí Rica 38.2 Fechou? Vai neguinho Pesa aí Pode pesar o motor inteiro Depois você peça Ah peça só o motor né caralho Ah não vai dar Ah faça pesar no colo mesmo neguinho Você não vai parar Deixa eu segurar ele Pera aí Para ele para Para será? Vê se ele para então Vai Vai quebrar Não quebra não Quantos quilos? 24.300 24.300 O seu é tudo aliviado dentro Não é? Agora vai me pesar mais ou menos É mais ou menos aliviar também O volante é O volante não tem Quando eu peguei essa moto Acho que foi esse Esse banco Que era o banquinho Ah era o banquinho Faz aí 38 mais Quanto neguimora deu aqui? Mais 24 31.2 31.2 Mais 24 55.2 Hã? É aqui vai Vai faz o cálculo aí ô Klebe Não A moto não deu 31 não A moto deu 38.2 38.2 38.2 Você tá ruim de conta hein rapaziada 38.2 Mais 24 24 Redonda? Ah não Eu não sei quanto ficou 24 vai 62.2 62 É mais leve que a nossa Porque a nossa Você pesou Deu 70 quilos? Só o grupo dá quanto? É isso aí A nossa deu 70 quilos Mas não pesa Você pesa acima de 5 quilos Só pesa acima de 5 quilos Sobe isso aí Toma aí Robra aqui Tem que agir É Segura aí Dá Não Espera aí Deixa ele aqui Deixa ele sozinho Qualquer Apoiadinha que dá Dá diferença Dá mesmo Então segura aí Vai Vai 79 79 79 79 79 quilos Dá Tá engordando pra porra 1 quilo e meio 2 quilo e meio 2 quilo e meio De banco Mas é mais leve que a nossa A moto Vou falar pra vocês Deve ser uns 8 quilos Mais leve que a nossa A moto É mais leve Ah a maioridade Tá sem Escapamentos Bagulho né Mas vai ser um pelo Mais leve que a nossa Vai ser Ah e a nossa Tem a parte de trás De alumínio ainda Mas aqui nem é Mas aqui parece que é curtinha Top Então é isso aí rapaziada Bateu aí Bateu Bateu Se te falar de 60 E pouquinho Vai bater sim Então Eu fiz um desafio Pra ele aqui Nós coloca o 70 Campeão do Bolu Que é agora Nessa moto Vai lá e testa Se der Menos que 209 De GPS GoPro Eu pago o dobro Na moto E se der mais Ele me dá a moto de graça Ô neguinho Olha aqui neguinho Filma neguinho Ô neguinho Fala com esse cara Agora que é uma confusão Não vai não Sem extrusão No profissional Nós dá um jeito Coloca 50% de litros Primeira coisa É chupar o dedo E ver a posição do vento Nós leva ele lá Na pista de teste Vai lá Tá querendo ganhar a moto Basque Nós vai na pista de teste Toema 3 Lá morre hein Lá eu falava pra você Lá a BM Acho que dá uns 400 por hora Se não acabar a relação Então é isso aí rapaziada Esse aqui é o novo protótipo Vamos mudar a cor Deixa nos comentários Que cor você quer ver essa moto Não aceito comentário Pra deixar da mesma cor Que eu não sou palmeirense Verde corre Verde não corre Verde chupa manga Olha no primeiro bololô lá A ver tava vindo puxando todo mundo No primeiro não Agora no No penúltimo bololô É Tava vindo puxando todo mundo Aí eu chupei manga e sentei na moto Eita que lá merda Então tá aqui A nova motinha da Autogira E vamos Pintar de uma nova cor aí Deixa nos comentários Qual cor que vocês querem ver Esta moto aqui Rapaziada Beleza Até o próximo vídeo E tchau E tchau